Da correção de um erro abominável, que é a extinção do Ministério da Cultura na estrutura do Estado brasileiro e prever o retorno de todas as áreas que são de competência do Ministério da Cultura. Essa pasta que representa um pilar da democracia brasileira e que em outros momentos históricos já passou por outras agressões também. O Ministério da Cultura surgiu em 1985, no contexto de redemocratização da sociedade brasileira, depois de uma ditadura civil-militar. E foi fruto da resistência de artistas, movimentos populares, de lutadoras e lutadores que entenderam que a cidadania exige um pertencimento cultural, exige que as formas de vida e de organização do povo, nas suas muitas formas de expressão, estejam contempladas no conjunto das políticas públicas. E a cultura é um vetor transversal, que passa pela educação, pela cidadania, pela segurança pública, pelo trabalho. E defender o Ministério da Cultura é reconhecer que no processo histórico, desde o seu surgimento em 1985, já houve reveses. Quando o ex-presidente Fernando Collor assumiu, uma das suas atitudes foi justamente a extinção do Ministério da Cultura, com a sua redução a uma secretaria. Depois, no governo Itamar Franco, o Mink voltou a atuar. E ele só foi sendo incrementado e fortalecido no contexto dos governos democráticos. Na gestão de FHC, relativamente aos momentos anteriores, a pasta foi incrementada. E em 2003, com a chegada do ex-presidente Lula, aí sim houve um salto substancial para que a cultura chegasse no patamar de igual para igual com outras áreas de políticas públicas, apesar ainda de não ter tido os investimentos à altura necessários para que se pudesse desenvolvê-la plenamente. Com o golpe contra a democracia brasileira, a cultura foi extinta pelo ex-presidente Michel Temer. E com a luta de artistas, o presidente, naquela época, acabou recuando e recriou o Ministério da Cultura, porque entendeu que a força popular exigia isso, apesar de depois ter desnaturado o Ministério da Cultura no seu funcionamento cotidiano. E agora, com o desgoverno Bolsonaro, novamente a extinção do Ministério da Cultura, o que diz muito do caráter autoritário, fanático e fundamentalista desse governo, que não... Orientação de banheiros.